Está sendo uma experiência maravilhosa contracenar com esse elenco porque eles têm uma energia muito positiva e muito gostosa de sentir. Eu tenho certeza que se vocês forem nos ver, vocês vão sentir isso da plateia. Eu sou muito grata pela Carla por ter me dado essa personagem porque a Titânia é muito decidida. Ela tem os ideais bem claros na cabeça, então não é qualquer coisa que vai fazê-la mudar de ideia. E interpretá-la me trouxe muitos desafios, mas é muito gratificante também porque eu vejo que me deu a oportunidade de sentir o mundo de outra forma, de enxergar as coisas de outra forma. E eu estou muito feliz com isso. O Oberon é o rei dos elfos e ele tem uma personalidade meio arrogante, meio orgulhosa. E ele tem um objetivo nessa história de tentar arrumar o pagem dele, só que está com a Titânia, que é a rainha das fadas, e que é o amor secreto dele, que ele não revela que é, mas no fundo a gente sabe que ele se ama. E a história se move toda em torno disso, do Oberon querendo conquistar os seus objetivos e ao mesmo tempo tentando esconder os seus sentimentos, tentando esconder um pouco da sua humanidade. É muito importante a gente observar que, mesmo a história sendo inglesa, tem muitas coisas em comum aqui no Brasil. E as pessoas parecem ser muito diferentes, mas bem lá no fundo a gente é bem parecido. Bom, eu faço a parte do alívio cômico da peça. Eu acho que é bem importante, por causa que em um drama, totalmente drama, fica muito pesado as emoções, fica muito... vidrado lá nelas. E eu acho que sempre tem que ter um alívio, um alívio cômico, né? E eu acho que isso é bem importante para deixar mais leve e as pessoas saírem mais leves da peça. Bom, é minha primeira peça e eu estou lisonjeada, eu estou muito feliz também e ansiosa, é claro. E eu queria agradecer a todo mundo que está fazendo parte disso e queria convidar vocês para virem assistir a gente no Teatro do Tijuca Tênis Clube às 8 horas, sábado e domingo. Vem! Estamos esperando vocês! Tchau, 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 tchau Tchau.